Vamos ver se agora vai, deixa eu ver se o pessoal dá o básico que tá aí, que são meus alunos que vendem roupas básicas pela internet, é muito massa, inclusive eu tô usando aqui uma blusa que é da marca deles, com esse mix de colar da Francisca Joyce, então vem comigo, deixa eu ver se eles chegaram por aí, eu não sei porque eu não tô conseguindo convidar pra entrar. O Instagram não está deixando convidar galera, não marca, infelizmente, ai que ódios, então vou deixar, vou convidar o pessoal dando o básico pra poder vir comigo hoje 19h19, que aí a gente entra pelo Youtube, e eu vou atualizar meu celular, pode ser alguma atualização, alguma coisa, tá? Quem não conseguiu comprar o curso ainda, as vagas estão abertas, as inscrições estão abertas, então abriram hoje, são 12 vezes de 194 reais pra você vir pro lado de cá, pra você ser meu aluno, pra você conseguir vender mais os seus produtos. Eu queria muito que o pessoal da Amo o Básico entrasse, ai acho que agora vai, deixa eu ver, vê se aparece aí pra vocês. Daniela, ai apareceu, tudo bem? Oi Sabrina! Que maravilha, eu achei que o Instagram ia me sabotar e que não ia aparecer vocês, olha como eu tô linda de Amo o Básico. Tô vendo, você já é linda de todo jeito, né? Daniela, eu me anventei com o Francisca Joias. Ficou perfeito. Primeiro se apresente, quem é você? Eu sou a Yara Domingues, né? Sou mãe de uma bebê de 4 meses e um de 4 anos, casada, né? E tô aí aventurando no mundo do empreendedorismo e graças a Deus que a Sabrina Nunes tá dando tudo certo. Ai, que maravilha! E agora conta o que você vende. Então, a gente trabalha com moda básica. Hoje o meu produto carro-chefe é a t-shirt, gola V, gola U e gola careca. Eu costumo dizer, Sabrina, que Amo o Básico pra bijuteria ou pra acessório ou pra joia. É como se fosse um quadro em branco, que aí você vê e pinta da forma que você quiser. É maravilhoso isso, porque às vezes a gente acha umas roupas tão bonitas, mas elas são todas estampadas, né? É muito legal isso, que você traz essa nova proposta de uma roupa básica, bonita e com preço justo. Porque tem uma modelagem muito bonita, sabe? As t-shirts dela têm uma modelagem diferenciada. Conta um pouquinho sobre isso. Essa era uma preocupação até, a questão do preço justo era uma grande preocupação, né? Porque a Amo o Básico, ela nasceu também através de uma necessidade pessoal minha. Eu gosto muito de roupa básica e quando eu procurava no mercado, as que eram boas eram caras demais e as que eu encontrava no preço bem menor, acabava que eu usava uma vez, botava na máquina e já tinha que colocar pra usar em casa. E eu falei, não, eu preciso de alguma coisa que tenha um preço justo e uma qualidade boa pra que essa peça acompanhe o meu cliente por muito e muito tempo. Ou, muitas vezes, as pessoas falam que é básica, mas é muito estampada, né? Você e a sua roupa, ela é de uma cor só. Um dos pilares é vender um produto de uma cor só, não é isso? Isso. A gente tem uma cartela de cores, que são quatro cores que a gente tem o ano inteiro. É o preto, o branco, o azul marinho e o cinza. Esse você vai encontrar o ano inteiro na marca. E aí, depois, a gente vem com algumas cores de estação, cores de tendência. E aí, a gente vem com essas cartelas durante um ano. Massa. Deixa eu só pedir o José aqui, que ele tá chorando. Só um minutinho. Me conta, como é que você me conheceu? Então, eu gosto muito de pesquisar sobre cursos, gosto muito de correr atrás de conhecimento, né? E aí, pulsando na internet, sobre cursos online e tal, aí a Sabrina começou a me aparecer. Falei, não, vou lá ver o que a Sabrina oferece. E aí, de cara, a gente tava no mesmo período de gravidez. Você tava grávida, eu também. E aí, já foi mais uma coisa que eu me identifiquei, né? E aí, fiquei na maratona e tal. E já na maratona, eu já tinha tomado minha decisão já. E depois que eu comprei o curso, então, foi maravilhoso. Como é que era a Amo Básico antes do curso? Principalmente a loja online. A gente vendia em média, eu tava vendendo em média, dois a três pedidos por mês. Hoje a gente fica na média de dois pedidos por dia. Nossa! Que coisa linda! E eu sei também que você fez campanha. Hoje eu falo só do site, tá? Eu tô falando só do site. Eu já atendia muito no WhatsApp e no direct do Instagram. E hoje, no site, depois que a gente, do curso, aí foi só alegria. Eu já tava até pensando em tirar do ar a loja online. Porque tava me dando despesa, mas não entrava, né? E a gente tem toda aquela despesa mensal e tal. E aí, eu já tava quase decidindo a tirar do ar. Mas aí, depois do curso, a gente começou a fazer tráfego pago. Começamos a fazer as campanhas, coleção e tudo que ensina no curso, a gente vai fazendo. E é ruim quando você passa por essa fase, né? Que aí, às vezes, você olha assim e você se sente até mal, né? De abandonar o projeto, de deixar com atraso. É porque eu falava assim, ah, eu vendo no WhatsApp, vendo no Instagram, não tenho despesa mensal, né? Então, eu vou tirar a loja do ar por um tempo e depois eu retorno. E aí, foi bem na pandemia, né? Que aí, eu comprei, eu sou da turma de março. Até desse ano, né? Aí, quando veio a pandemia, eu falei, agora que a loja vai sair do ar mesmo. Porque é o primeiro momento, a gente assusta, né? Quando a gente tiver essas notícias. Foi um desespero geral pra todo mundo. Pra todo mundo. E aí, eu mergulhei de cara no curso. Logo na primeira semana, eu já lancei uma campanha de presente. Nessa campanha, em uma semana, a gente fez 30 vendas, 30 kits. E de lá pra cá, a gente não parou mais. Só fazendo campanhas, coleções. Agora, também, a gente lança sempre coleção, que a gente não fazia isso. Tipo, eu vinha com novidade as cores, né? As cores vinham sempre como novidade. Elas não vinham como coleção. E hoje, tudo que a gente lança é como coleção. É muito legal que ontem, eu tava até dando uma olhada no seu site, como você vende uns kits, né? Os kits de churros são muito legais. O conjunto, você já vende um conjunto prontinho. Eu até, sabe por que eu fui lá no seu site? Que eu fui ver se tinha umas bermudas. Eu acho que fica aí uma dica. Que seria super legal ter um uso de bermuda também. O conjunto, né? O conjunto. Estamos providenciando o conjunto com bermuda e vestido também, que muita gente me cobra. Que legal, que legal. Porque nós somos uma confecção própria, né? Então, a gente tá vindo agora também lançar essa coleção com conjunto de bermuda e vestido. Massa. E é muito legal nessa proximidade que você tem do público. Que aí você vai pegando as ideias e vai trazendo e vai adaptando pro seu produto. O nome do site é maravilhoso, gente. É amo básico. Não tem como errar, entendeu? O nome do site é legal. A logo é legal. Aqui em cima, ó. Você consegue ir no Instagram pra poder ver como é que é o trabalho delas. Agora, vamos lá. Como é que eram as suas dúvidas na hora que você foi entrar no curso? Qual que era o seu medo? O que você pensava? O que você sentia? Me conta. É assim. Como eu já comprei muito curso na internet. E é muito... Tudo muito genérico. Eu tinha esse medo. Eu falava, gente. Porque eu sou muito assim. Eu gosto de ver a prática. Eu gosto de ver, aplicar. Mas a maioria dos cursos que eu comprava não oferecia isso. Tipo, ah, você tem que fazer o call to action. Eu falava, gente, mas o que que é isso? E aí, com a Sabrina, não. Você vem, você pega na mão e fala, vamos lá. E só não vai quem não quer mesmo. E até assim, quando eu comprei o curso em março. Aí veio a pandemia. Aí eu tava grávida. Eu ganhei neném início de junho. Tanto é que eu tive até que dar uma parada nas campanhas. Porque eu não conseguia. Eu sou empreendedora, né? Eu faço praticamente tudo. Então, eu não dava conta. Tem muita gente aqui que faz praticamente tudo. E tá tudo bem. E as pessoas perguntam, como é que você dá conta? Gente, nós não damos conta, não. A gente só faz, entendeu? Isso. Aí eu vou, o marido vai lá, vai na costureira. Vai pegar isso, vai fazer aquilo. Não tive também licença maternidade. Porque a gente também não tem isso, né? Então, e o meu marido me ajudando. Agora, graças a Deus, já tem uma pessoa com a gente. Ajudando a gente nessa parte de gestão aqui dentro da empresa. Com estoque. Hoje a gente já tem um sistema de ERP, né? Legal. Orgulho. E a gente aprende também a arrumar a casa, né, Sabrina? Porque a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando chega lá na frente, você vê que tem muita coisa pra você arrumar. Então, assim, o estoque foi uma questão, assim, que a gente tá trabalhando mesmo. Arrumar estoque. Por isso que eu coloquei o sistema. E estamos arrumando a casa pra decolar já com a casa toda arrumada. Que massa. Tem uma coisa também que muita gente tá usando, né? Que é as campanhas, assim. Às vezes as pessoas não sabem como eu entrego as campanhas. Lá nas campanhas, todas elas têm um passo a passo, tá? A Dani disse que deu erro aqui na hora da compra. Ô, Dani, manda uma mensagem no inbox pra mim que eu vou pedir o meu time pra te atender agora, tá? As campanhas, a gente tem o passo a passo, né? Todo o passo a passo pras pessoas copiarem e colar, pra poder copiar a mensagem, pra poder entender como é que faz. O que é feito. No tal dia faz isso, no outro dia faz aquilo. Essa foi a parte mais interessante que eu achei do curso. Que é tipo, é como eu falei, é pegar na mão e vamos. Porque quando você compra um curso que é muito genérico, você acaba ficando ainda perdida. Porque às vezes tem a maioria, né? O conteúdo, mas não tem o passo a passo pra você executar, né? Sim. Acho que só a campanha do Black Friday, a aula de um real, que eu paguei um real, pra mim já valeu o curso inteiro. E a gente já começou a aplicar, já. E uma coisa que ficou muito martelando na minha cabeça, que você fala sempre no curso, é o crescimento de base. Porque a gente não tinha isso, a gente não trabalhava com isso, né? Do crescimento de base, trabalhar a base. A gente não fazia essa parte. E hoje a gente já começou a aplicar, já tem uma pessoa me ajudando com o e-mail marketing. E outra coisa, tipo, se a gente não sabe fazer, a gente vai em busca de quem sabe. E tem o suporte, né? Você já assinou as meninas do suporte? Já, já. E é muito bom o nosso suporte, né? Graças a Deus, o nosso suporte é muito massa. Você fez a análise do seu site? Não, não fiz ainda. A gente tem uma análise, né? Que a qualquer momento você pode solicitar. Que aí você entra em contato com a gente, aí uma pessoa do meu time vai analisar o seu site. É muito massa isso, porque você vê o olhar de outra pessoa sobre o seu negócio, de outra pessoa, pra poder ver como é que é, como é que não é. Ai, que massa. Porque eu já vou querer. Sim, e também o pessoal falando sobre o Black Friday. Todo mundo que entra no curso, nessa turma agora, tem acesso ao Black Friday Day. Que é um evento que eu faço ao vivo, né? Só sobre o Black Friday. Você participou, você viu. E é um evento, assim, cara, é surreal a entrega que tem sobre o Black Friday. É um passo a passo, bonitinho, de como você consegue montar o seu Black Friday, tá? Olha aqui o pessoal falando, tá encantado com o seu site. Ai, que bom. Tô falando, na aula de Black Friday mesmo, né? Minha bebê ainda tava com três meses. Aí eu falei pro meu esposo, ó, eu vou ter uma aula super importante. Eu vou amamentar e me esquece por umas duas, três horas. E aí participei, assim, anotei tudo, tudo, tudo e já estamos aplicando, já. Ai, que maravilha. Sua bebê tem quatro meses, não é? Quatro. Agora ela tem quatro. O José tem seis. É pouquinha a diferença. Pouca a diferença. Esse curso de um real, de Black Friday Day, é um curso que as pessoas que entram no curso Meu E-Commerce no A, podem entrar no curso Black Friday Day. Então é condicional. Você só entra no Black Friday Day se você entrar no curso Meu E-Commerce no A, tá? Aí tem o pessoal falando aqui que não conseguiu comprar. Quem não conseguiu comprar e precisa de ajuda, bota um coraçãozinho aí que precisa de ajuda, que o meu time tá aqui à disposição e já vai entrar em contato com vocês. Estão perguntando sobre a sua cidade. Que cidade você mora? Brasília. Eu sou Maricilândia, Distrito Federal. Ai, que delícia. E aí em Brasília também, né? Tem uma coisa muito diferente aqui. Você consegue vender muito para Brasília, né? Porque às vezes... Sim. Eu falo muito da Estratégia Cebola, como você crescer de dentro da sua cidade. Estou aplicando demais. O que vocês estão aplicando aí da Estratégia Cebola? Me conta. Então, eu já comecei. A gente agora lança uma coleção com uma influência. Em fevereiro a gente lança outra. E aí a gente está trabalhando bem a base Brasília, para depois ir Goiânia. E fazendo essa Estratégia Cebola. A gente vende para todo o Brasil. Mas as nossas campanhas, nossos anúncios, tudo é muito voltado para Brasília ainda. Até por questão de frete, essas coisas, né? E aí a gente consegue... Em Goiânia, por exemplo, o pessoal tem muito dinheiro. O poder aquisitivo de Goiânia é excelente, né? Então, assim, acho que você tem muito campo para crescer por aí ainda também. Sim, sim. Então, assim, é bom trabalhar muito aqui para depois a gente expandir, né? Já de uma forma mais organizada. Olhando para todo o conteúdo do curso, você como mãe de duas crianças, mais a sua empresa. A gente sabe que a gente é mulher. A gente tem nossas coisas também para cuidar. Olhando para tudo isso, assim, e vendo a sua evolução. Como é que você se sente hoje? Porque eu me sinto muito orgulhosa de você. E eu me sinto, assim, porque igual você, eu já tive outras empresas e já quebrei, né? E hoje, quando eu vejo a evolução da marca, quando eu vejo como a gente vem trabalhando e como a gente está sendo reconhecido no mercado, dá aquele frio na barriga, mas é aquele frio na barriga gostoso. Uma sensação, assim, de realização que não tem igual. Porque é um filho, né? A gente vê como um filho crescendo. Então, eu estou acompanhando o crescimento dos meus filhos e da empresa junto, né? Então, assim, para mim está sendo a melhor sensação do mundo. Massa. Dá uma sensação muito boa, né? E, assim, a gente que já quebrou a empresa, que já passou por situações difíceis, a gente tem um medo daquilo repetir na vida da gente, né? Não adianta, né? É muito medo. Isso assombra a gente. Eu já tive uma loja física, né? E até, assim, até quem está ao nosso redor, já vai lá, mas já quebrou uma empresa, onde é que vai dar certo isso de novo, né? A gente se sente mal, né? A família da gente aponta, a gente vai, de novo, você vai quebrar a cara com isso, mas, de novo, você vai mexer com isso, você já fez e não deu certo. O que você está inventando de novo, né? É bem assim que as pessoas olham para a gente. Quando eu fui investir na Amo Básico mesmo, né? Aí, eu estava com meu filho de um ano. Estava com um ano. Eu falei para o meu esposo, falei, olha, eu vou arrumar um emprego e vou investir no meu sonho. Aí, ele falou, ah, mas como assim? O João, eu falei, olha, a gente vai dar um jeito no João. Eu preciso investir no meu sonho, porque eu sinto que é isso que eu quero e vai dar certo, né? Aí, ele disse, não, vamos fazer o seguinte. Você fica em casa, eu te dou X por mês, você investe e aí, se der certo, deu. E hoje, assim, na pandemia, a empresa cresceu com 400%. A gente está terminando a nossa casa. Ai, que lindo! E eu estou podendo contribuir com tudo isso. Está, assim, a melhor sensação do mundo. E saber que, até quando eu paro um pouco, Sabrina, de fazer as coisas, parece que eu vejo você bem aqui do meu ouvido, falando assim, ei, levanta a bunda da cadeira, só tem resultado quem faz. E é natural, tem dias que a gente está cansado, né? A gente que tem filho mesmo, tem hora que você olha assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu estou cansado, eu tenho isso para fazer, eu tenho mais aquilo, eu tenho mais aquilo. Aí, uma coisa ou outra não dá certo, aí você fica mais angustiada ainda, não é assim? Eu passo por isso todos os dias, gente. Eu falo que as pessoas, às vezes, não acreditam. Porque tem dias, gente, que é mais difícil. Tem dias que você está com tudo programado e dá caca. Por exemplo, hoje, a gente estava com tudo programado para mandar os links das inscrições 5 horas da manhã, deu um erro no sistema e não foi. Entende? É uma coisa que sai, né, do nosso... Sai do controle, eu acordei 4 e meia, eu fiquei nervosa, José acordou. Aí, ele não dormiu mais, eu acabei perdendo a manhã inteira, não fiz nada, porque ele está insuportável. Ele está nojento. Sabe criança quando fica nojenta? Todo reclama. Ele está um reclameiro só. Eu já botei ele na grama, eu já botei ele na piscina, eu já dei banho, eu já dei comida, eu já fiz uma coisa, eu já fiz outra. E nada adianta. Agora, eu deixei ele lá e vim fazer a live. Isso acontece em todos os negócios, sabe? Eu sei que, às vezes, quando dá merda, quando acontece coisas que você não espera, a gente fica com a sensação de impotência, de incapacidade, de não estar preparado para aquilo ali, mas é o contrário. É exatamente essas adversidades que te preparam. São exatamente esses desafios que te preparam, sabe? É igual assim, às vezes, muita gente usa os filhos como desculpa, né? E, graças a Deus, os meninos servem, assim, como uma injeção de ânimo. O que eu tenho que fazer, porque eles dependem de mim. Então, assim, acaba que eu não ponho a culpa neles, eu acabo usando eles como uma forma de correr atrás. E aí é que eu me sinto mais na obrigação de fazer, por eles e por mim. Sim, e isso é muito forte, sabe? Quando a gente tem um sonho, o sonho não é só nosso, o sonho é da nossa família também, né? Sim, e hoje, assim, o meu esposo, graças a Deus, está me apoiando muito, né? Até meu filho... Ah, mesmo eu tendo curso, eu acompanho todas as lives, todas as maratonas, acompanho tudo. Meu filho de quatro anos fala assim, mãe, você já está assistindo essa tia de novo? Demais, demais. A galera falou assim, nosso comportamento influencia diretamente nossos filhos. Empreender em casa é um grande desafio de saber conduzir as coisas e levar com mais leveza. Gente, nunca não vai ser um desafio. Tem que botar na cabeça aqui. Se você trabalha para os outros, é desafiador. Se você trabalha para você, é desafiador. Se você não trabalha, é pior ainda. Verdade. Então, você tem que escolher uma guerra. Você tem que escolher uma luta e parar de romantizar as coisas. Sim. Ai, porque meu filho vai ficar agitado porque eu estou agitada. Cara, se eu sou agitada, está tudo bem ele ficar agitado. Meu filho só não pode derrubar o resto. Está tudo bem, entendeu? Está tudo bem. A gente faz o melhor. Eu trabalho com o menino perto de mim. Às vezes o menino chora, eu estou fazendo estranho. A gente precisa entender que nós não somos perfeitos e tirar essa visão de empresa perfeita, de família perfeita, de negócios perfeitos, de relacionamento perfeito. Porque essa visão de mundo perfeito que é vendido no Instagram é o que prejudica o sucesso e o resultado de tantas empresas. Sabe? A Amo Básico tem sucesso, mas é muita relação por trás. Entendeu? Muita relação, sim. Né? É muita relação. A relação é constante, né? E a gente não pode parar. E é igual sempre você fala também que a gente, quando a gente empreende, a gente não trabalha só oito horas por dia. Não, não é. Eu, às vezes, meia-noite, eu estou respondendo cliente às sete horas da manhã e por aí vai. E está tudo bem, como você fala. Está tudo bem. Porque vai ter dias também que você, por exemplo, eu trabalhei no feriado. Entendeu? Eu trabalhei no feriado agora. Nesse feriado do dia 2, eu estava trabalhando. Semana que vem, na segunda-feira, eu vou dar aula da mentoria e eu tenho uns compromissos na agenda. Mas terça-feira, eu não vou fazer nada. Terça-feira, eu tirei para mim para fazer bolhufas nenhuma. Então, eu posso me dar um luxo de tirar uma terça-feira. Entende? É assim como a gente trabalha no domingo, mas a gente pode pagar numa segunda, numa terça. Exato. Quando a gente trabalha para a gente, não importa o dia, sabe? E por que as pessoas ficam com esse negócio quadradinho na cabeça? Ai, porque eu tenho que fazer para mim. Ai, porque se eu trabalhar para mim, vai ser melhor. Ai, porque se eu trabalhar para mim, eu não vou ter que dar satisfação para ninguém. Você tem que dar satisfação para você mesmo, que é a pessoa mais exigente do mundo. Não é não? Não tem. E os resultados só depende de você. Exato. E só tem resultado. Quem faz? E com campanhas, campanhas é um negócio que ajuda muito, né? Como é que foi sua experiência com campanhas? Então, quando eu fiz a minha primeira campanha, que foi assim, duas semanas depois que já estava aquele cordonço da pandemia, eu falei, eu vou fazer. Fiz a primeira campanha, aí eu entrei em contato com uma amiga minha, da Flor de Luz, falei, estou precisando fazer uma campanha, só que eu não quero fazer com o próprio produto, eu quero fazer com acessório. E a gente fez, ela fez umas pulseiras para mim, e aí a gente fez a primeira, eu fiz a primeira campanha usando o WhatsApp, o Instagram, e e-mail marketing, e aí eu fiz uma camisa de 30 kits em uma semana. Sabe o que é muito legal de campanha também, né? É que a gente consegue fazer independente se você tem site ou não. O Black Friday, por exemplo, que é uma campanha que é muito voltada para a venda, para a venda, para o desconto, eu não sei se você viu lá dentro do curso, a gente tem uma estratégia de Black Friday para quem tem site e para quem não tem site. Eu, de verdade, eu consigo enxergar como campanha é capaz de mudar o negócio de qualquer pessoa. É, e tipo assim, igual eu mesmo, eu tenho site, eu atendo no WhatsApp, eu atendo no Instagram. Então, venda é venda, de onde quer que venha, é venda. Então, a gente vai atender no WhatsApp, a gente vai atender no Instagram e a gente vai atender no site. Então, assim, eu posso usar as três campanhas que tem dentro do curso. se você pudesse dar um conselho hoje para quem está vendo essa live hoje e não tomou a decisão de vir para o curso hoje. Na verdade, eu vou melhorar a pergunta. Quando você foi comprar o curso, você se sentiu insegura? Você teve medo? Como é que foi? O que passou na sua cabeça? Como eu te falei, passou na minha cabeça tipo assim, eu vou lá. Se for realmente um curso na prática que vai me ensinar a fazer, eu vou comprar porque a gente tem aqueles sete dias de garantia, né? E quando eu fiz que eu vi a primeira aula, que eu fui lá já na aula de coleção e campanha, eu falei, não, esse curso é para mim. Porque assim que eu apliquei a primeira campanha, já foi aquele resultado maravilhoso. E quem, e é outra coisa, é comprou e aplicar, porque não adianta nada comprar e só assistir e não aplicar e dizer que o curso não presta. Isso, é muito legal que às vezes você não precisa aplicar tudo. Uma coisa que você faz dá resultado. É tudo coisas pontuais, sabe? Uma coisa que você faz dá resultado. Sim, então assim, quem não comprou ainda pode tomar essa decisão sem medo de ser feliz e de crescer mesmo. E a gente cresce não só como empreendedor, a gente cresce como pessoa também. Verdade, verdade. Tem módulo que fala sobre como a gente ser melhor, ser um empreendedor melhor. E hoje, quem está assistindo a gente aqui, qual o conselho que você deixa para as pessoas que estão assistindo a gente hoje? É que assim, se tiver medo, vai com medo mesmo, porque empreender é isso. Empreender é solitário, empreender dá frio na barriga, mas se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho, porque a sensação de liberdade, a sensação de dever cumprido, se a gente aplicar tudo, a gente vai, o resultado é certo. Que linda! Gente, para quem não seguiu o Instagram, aqui ó, amo básico, vocês vão se apaixonar pela marca. Eu estou usando o amo básico e olha só, eu incrementei com acessórios da Francisca Joias, já pedi bermudinhas amo básico porque eu quero para a vida, quando ficar pronto, me avisa que eu quero comprar. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, agradeço muito, muito mesmo e assim, a minha empresa hoje é outra coisa depois de Sabrina Luz. Arrasou. E hoje, 19h19, eu vou fazer uma aula sobre como fazer parceria com influenciadores digitais que você está fazendo aí no seu negócio e aí se quiser vir ver seu máximo você está lá com a gente também. Com certeza, acompanhe todas. Beijo, beijo no filhote, beijo no bebê, beijo para o João, beijo para o bebê e tudo seja maravilhoso na sua vida, que você continue sendo essa pessoa que irradia luz, tranquilidade e realizando seus sonhos, tá bom? Muito obrigada e você também. Obrigada por ser essa pessoa de luz que muda muitas vidas. Segue aqui, amo o básico, olha o pessoal falando eu amei o seu site, é lindo, olha só, olha que lindo. Olha que demais. Obrigada, obrigada Sabrina. Beijo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.